Bom, terminada a série, um jogaço, 50 Santelias, três partidas excelentes com duas equipes da Baixada Fluminense que a gente fica feliz em ver o desempenho delas, né, que jogaram um grande campeonato, mas infelizmente o Basquete, como não tem parte, alguém tem que sair, infelizmente, do campeonato derrotado numa terceira partida. Bruno hoje fez um grande campeonato, com certeza vai ser convocado aí pro All Star, hoje 18 pontos, mas faltou aquela coisinha, o mesmo placar sendo de 7,5,6,8, no final você acaba tendo que levar pro lance, não é diferença, às vezes sobe. O que que faltou um pouquinho aí, sem chegar ali no final? Faltou mais um, o outro grupo que tá mais homogêneo, o grupo tá mais unido, o São Tenente tem um time que já tá jogando bastante tempo junto, é uma mensagem, a gente leva-se pra quadra, é um cumprimentando o outro, um ajudando o outro, a gente como mudou esse time aí pra esse ano, ele volta aí isso, não confia mais no outro pro time, às vezes é uma bola fácil que o outro poderia fazer e acaba o mundo forçando e acaba o mundo errando aquela bola que seria mais de dois pontos fáceis. E hoje infelizmente o time tá um pouco disperso, a gente não entrou no jogo sabendo que era o último jogo dos melhores interesses pra gente poder passar pra cima e final. Pareceu que a gente tava meio fluctuando, que era o primeiro jogo, que a gente podia perder, que no próximo jogo a gente ia correr atrás. Então o São Tenente entrou muito mais centrado, veio com 15, parecia que tinha 20 em quadro, no banco, eles torcendo, estava unido e eles vieram pra matar o jogo. Eles vieram a cabeça de um joguinho no jogo, por isso que ele realmente venceu, na minha opinião, venceu aquilo que ele queria vencer. Literalmente, eles correram atrás do início ao fim e eles mostraram que eles queriam vencer e venceram o jogo. Nada mais junto do que a vitória pra ele. Não, mas eu acho assim, pro campeonato que foi equilibrado o tempo todo, uma equipe que foi montada agora no FIFT, eu acho que vocês tiveram um rendimento até um pouco esperado. vocês conseguiram vencer, equipes que estão lá em cima, jogaram duro contra várias outras equipes e no detalhezinho acabou hoje não conseguindo encaixar melhor. Ali vocês até, é importante que se fale, não querendo responsabilizar ninguém, mas você tava vendo o jogo na fase final, todo mundo da bola, tem que dar pro domingo, mas você falou, por ser uma equipe nova ainda, aí ela acaba sobrando ali, faltando quase 5 segundos na mão de quem não tá muito acostumado a decidir. e um detalhezinho passa a desapercebido, mas eu acho assim, fizeram uma participação excelente, excelente, o Santa Elias também fez uma participação muito boa, tava liderando o campeonato de grande parte, no final teve os dois propensos ali, que acabaram levando eles ao quarto lugar, vocês ficarem quinto, mas uma série de 1x1, um terceiro jogo espetacular, acho que estão de parabéns as duas equipes, vocês fizeram um grande campeonato, já tirou hoje também, partida com 22 pontos, o Alassin fez um campeonato muito bom, hoje um pouquinho abaixo, ele errou algumas bolas ali, mais fáceis, ele não conseguiu, mas tinha cercado durante o campeonato. Passa uma mensagem assim do campeonato como um todo pra gente finalizando a participação de vocês, o que você achou, você acha que pode ser melhorado um pouquinho? É, o campeonato foi bom, é bom ter criado o MVC, é mais um campeonato aqui na Baixada, mais oportunidade de vários times, vários amigos, voltar a se encontrar, jogar um bom basquete, a participação dos ateliês, como você disse, tivemos altos e baixos, vencemos uma sequência boa de vitória, uma sequência boa de derrota, e no final a gente pôde se encontrar no próximo campeonato, acho que ficando mesmo mais recente, o pessoal que está até agora, acho que a tendência é melhorar, pelo campeonato ainda vai ficar melhor ainda, vai ficar vários times que vão se fortalecer, vão se reforçar, e para quem está, o grupo vai ficar muito mais homogêneo, o campeonato vai ficar muito mais discutido, e que o MVC só tem que crescer, é muito boa a ideia de botar 3 árvores para literalmente não ter discussão, não ter diferente a bola boa, a bola que duvidosa, minimiza muito o erro, tem a gravação do vídeo para que enquanto as equipes poderem ver os erros que estão cometendo, e no próximo jogo literalmente, literalmente ajustar e não errar mais aquelas coisas. Vamos então agora para o nosso campeonato, que dê tudo certo, que o grupo continue mesmo, torço no FIFA de ficar todo mundo, que é um grupo de amigos de ambos, e que a gente se estenda, eu tenho um bom exemplo do Ben Diante, que comecei a jogar basquete no grupo, e até hoje muita gente continua, muita gente continua nesse grupo, desde meus amigos, a gente cada um faz um time diferente, mas acaba que no final a gente se encontra, e que a gente continua jogando pelo MVC, e que na próxima temporada a gente consiga chegar no semifinal, final, seja nos campeões. Parabéns Bruno pela participação, vocês fizeram um excelente campeonato, e no basquete tem essa questão, e eu acho que na realidade hoje foi uma demonstração da vitória das equipes da Baixada. Duas equipes da Baixada fizeram um campeonato brilhante, e somente um podia passar. Na próxima competição com certeza contamos com vocês mais fortalecidos, e contaremos com certeza com mais uma equipe da Baixada brilhantando. A gente se despede, parabéns a nossa equipe. Valeu, obrigado.